Música Olá internautas, está no ar a segunda edição do Clica Notícias Brasilienses gostam de descrição e relaxo no momento de gastar dinheiro com traição É o que aponta uma pesquisa realizada por um portal de relacionamentos extraconjugais O site revela que no período de um ano Brasília se mantém como o lugar que mais investe nesse tipo de relação Os números são expressivos Os brasileenses gastam com amantes aproximadamente 90% a mais do que a média nacional na busca virtual e real por um caso extraconjugal O GDF tem à disposição 12 bilhões de reais para investir em infraestrutura até 2014 O dinheiro oriundo do programa de aceleração do crescimento será aplicado principalmente nas áreas de transporte e habitação Depois desta data o valor poderá superar os 15 bilhões de reais O GDF incluiu 3 bilhões de reais no projeto de lei orçamentária de 2013 Que deve ser aprovado até dezembro para complementar as obras de infraestrutura Além disso o executivo local articula recursos para o PAC do entorno O GDF e a Polícia Militar prometem intensificar a repressão aos motoristas que misturarem álcool e direção neste final de ano De acordo com o diretor de policiamento e fiscalização do GDF, Nelson Leite A quantidade de confraternizações e comemorações de novembro e dezembro faz aumentar o número de condutores embriagados Por isso a previsão do órgão é dobrar o número de agentes nas ruas Estaremos de volta amanhã quarta-feira com mais uma edição do Glica Notícias Espero vocês! Legenda Adriana Zanotto